Vamos jogar a primeirinha pra ver como é que vai ser. E amanhã a gente faz o resto. Leader Oficial. Time humilde. Mas tem o Sorloff. O que me assusta. Me assusta muito. Justamente por causa das jogadas... Bugadinhas. Nossa, ele fez linha de impedimento. Beleza. O primeiro gol saiu tranquilo. Beleza. Mesmo machucado, ela tem a chucrocância. Aí eu contei um pouco com a sorte também. Deu aquela famosa sobrada. Boa laço. Montou a escadinha ali. Esquece, filho. Primeira deu bom, hein, galera. Caraca, eu botei exatamente o que precisava. Didier Drogba. Será que a gente joga umazinha pra testar ele? Cedo. H. Romeu. Muito bom nome, tá? Olha o screener aí. Time bom do cara. Esse de bala é sensacional. Tem um Drogba também. Vamos lá. Toma. O Ball Rollzinho pega muito, filho. Que golaço, velho. Nossa. Quitou. Não deu pra ver muito do jogo do Drogba. Hum, Drogba. Como é que tu é arrumar dessa? Essa. Beleza, consertou. Reparou o seu erro. Que sobrada, velho. Que sobrada federal, pô, amigo. Agora sobrou pra mim. Agora sobrou pra mim. Agora foi. Agora... Essa bola passou, cara. Ah, que isso. Perdi aquele gol, velho. Demir é bom pra formar o PP81? Cara, depende muito da sua sorte, velho. Amigo meu que tirou praticamente tudo no PP81+. Tirou todos os itens do evento. Eu tirei o Harry Kane, mas já era repetido. Nossa, que golaço, velho. Ele nem viu o De Bruyne ali, velho. Ah, mentira. Caraca, na hora de chutar que tá dando bizil, mano. Que isso, mano? Nossa, isso aí foi sacanagem, hein? Nossa, que golaço, mano. Essa Smith é bugada demais, velho. Não, mano. Eu mandei... Nossa, que chutinho, hein? Já era o nosso primeiro gol, já. Impedida? Aparentemente, não. Vou jogar na 4222, ver se funciona. Esse... Vandersa até o momento, pô... Tá impedindo do cara de levar um 3 a 0, já, eu acho. Já tinha mexido o goleiro, mano. Não sobra aí esse Vandersa pega tudo. Aí, uma hora ele não pode pegar, mano. Uma hora ele não pega. Deixa eu ver o que ele mudou aqui. Ah, pênalti. Que cagada. Essa foi cagada minha, tá? Cantinho da direita. Golaço, tá? Os 45 que ela entra. O time dele tá muito fechado. Foi só um negócio. Nossa, time de cinza. Mas a jogada foi tão linda... Que eu merecia esse gol. Tem que fazer. Pressão. Consegui sair da pressão, é só uma alegria agora, ó. Ficou completamente perdido, mano. Fiz algumas alterações no meu time. Não vou jogar mais com 3 MCs de ofício. Jogarei com apenas 2 e um terceiro MC. Que vai ser um ponto ou um atacante. Provavelmente, nosso Manofolding. Tá lá já. E o Di Maria entrou na nossa esquadra, tá? Eu vendi ontem a Smith. Porque o preço tá derretendo. Então eu preferi ter as coins, tá? Timasso do amigo já, hein? Beleza. Beleza. Bela mexida de goleiro, mano. O cara mexeu bemzão. Porém, seguimos. Beleza. Nossa, que golaço. Corrida criativa com o Kane. Ele não perdoa. Time bem humilde, o que me preocupa um pouco, mano. No 5 barra 0 a gente começa a pegar os gênios da bola. Vou até começar na 4-2-2-2. Beleza. Começamos bem demais. O Di Maria se posicionou muito bem, cara. Nossa, que golaço, velho. Já ia xingar ela que ela... Deu só um peidinho de velha. Cara, eu sabia que ele ia chutar assim, mano. Eu tentei mexer o goleiro, mas não deu não. Acho que foi o time de verde, mano. Salve, Salompas. WL, mano. Acho que foi o time de verde ali, mano. Porque olha... Toma. Vai já ficar ligado. Que cofizinho do bom. Que bolaça, velho. Gerrou só. Encostou. Ah, mano. E era legal de ver ele jogar, né? É que, mano, no fim das contas... Tipo, no fim das contas, mano. A seleção parece que não tem um norte, tá ligado? Sim. Pô, o único que... Ó, olha a loucura que eu vou falar, tá? É o medo, mano... Arrumar alguma coisa, né? Porque o time era inteiro reserva. Sim. Então, tipo... Esse é o ponto, tá ligado? Eu não acho que seria o fim do mundo. Porque é resultado, mano. Parece empatável. Olha o voto que eu tomei, né? Só, por exemplo. Pra mim é um problema. A seleção tá ganhando 2x0 por empate. Tá ligado? Isso pra mim é um problema. Não, não, tipo assim... É porque assim... Não é... Mano, empata 1x1, beleza. Mas, pô... Tava, tipo, literalmente 2x0. Resultado na mão. E, tipo, os caras deixaram o México voltar pro jogo, pô. Nossa, que bolas. Isso daí não pode acontecer. Diferente do time. Pode ser o time Y da seleção, pô. Obrigado. No final os caras botam no mesmo dia, vai. Não é que nem uma porra dessa, né? Isso aí é muito troca. Esse bagulho é muito meme, mano. Mas vão trazer isso pro Brasil, né? Nossa, que defesa do Tchek agora, véi. Aí eu já não sei o que dizer, mas... Mas isso é muito troca, gente. Essa... Esse final... Essa porra de esse... Que esse campeio foi uma merda, quando eu sou na final, né? G, 3x... G, 3x... G, 3x... G, 3x... God, Lini. God, né? Tá lá, né? É. O Kazé meteu. A organização é ruim pra caralho. Mas aí, vamos ser honesto. Foi, né? Tomei. Ah, lógico que foi, mano. O cara aqui é bom, hein, guys. Tomei como. 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 Ele é, mano, ele é estilo Maldini, velho. Ele dá uns botes sozinhos, se posiciona muito bem, mano. Nossa, aí o... Nossa, aí o cara ficou... De queiroz, velho? De Smelly. O Chesney. O Chesney, sabe que o problema do Chesney foi que ele se fodeu no Arsenal, né? Quando era menor. Muito desrespeitado por conta disso, mas acho um puta gozão. Tá louco. Não, tô falando... Pum! É isso. É visual também, mano. 70 minutos. No virtual não... Ele faz umas defesas aqui que é coisa de louco, mano. No virtual não sei, mas eu acho que na vida real ele... Não, eu acho que ele é um bom goleiro também. O Arsenal tá no 4-2-2-2, eu vou espelhar. Saiu os rumores aí que o Arsenal tava de linha de defesa do Arsenal, cara. Sim, absurdo. E ainda assim, tomou muito gol porque ele errou, tá ligado? Exatamente. Aí eu brinquei, mano. Tá ligado? Eu brinquei, eu posso tomar uma virada porque eu brinquei agora, hein. Só que aí, mano, tipo, o Arsenal... O Arsenal tem que vender o Ramsdale por 50 milha, foda-se. E se quiser, se não quiser, vai acessar pelo banco lá, cara. E quem tá afim de... Não sei. Ah, toda hora. Você tem o Van Dijk? O Van Dijk é um jogador que sempre tá aqui. Ele tá sempre lá, né? Tem 17 cartinhas do Van Dijk, mano. Físico do Colibane é maior. Mas esse Alder, alguma coisa aí, é bom também. Os Caceteiros são bem boas. Um timinho de bugador aqui, hein. Vou tomar. Ah, não. Nossa. Que rolaço. O Keiner não erra. Acho que não foi nem timer de verde, mano. Tomei aí, eu tomei. Errei a marcação de uma forma que não dá. Não sei, velho. Ó, passou. Ih, e agora? Ó quem tá aqui. Ah, dá licença, mano. Você pode defender. Uma hora chega, né? Deixa eu ver o que ele tá usando. Punido, né, mano? 4, 3, 2, 1 também, velho. Meu Deus, eu não faço gol. Mano, o Donnarumma fez três defesas. É tipo, coisa de cinema aqui, né? Mexeu, né? Não sabia que você ia mexer, filho. Você mexeu tanto já. Tá vendo? Bateu no mesmo canto, hein, tá? É a malícia. Porra, é dele, mano. É de Mbappé, velho. Não dá não, mas... O time Maria é do tricolor paulista, né? Nossa, que golaço! Quem que fez esse gol aí, mano? Acontece isso aí, eu fico maluco. Cancelo, velho. Eu cancelo. Tem a camisa 11 aqui, mano. Bom, vou falar pra você que o negócio é embaçado mesmo. E outra parada? Nossa, você é louco. Comi pra caralho. Smith, Rafael, o Leão, mano. Essa Smith aí, ela é um... É muito caro, gente? Ah, mano, eu gastei... 300 reais. Ah, mentira! Tá vendo? Ah, achei que ele ia guivar, mano. Nossa, que safado! Esse aqui é safado. Tipo assim, vale a pena, tá ligado? Não é um boi que você vai todo dia... É, não vou sempre. Mano, é só gringo no bagulho. Tá lá, legal. Aquele Christian... Ah, era o Christian Figueiredo. Ele tava lá. Nossa, que gol de merda, mano. Mas foi. Pô, golaço. O cara se fingiu de AFK, mano. Vocês viram que o cara se fingiu de AFK, mano? Ele se fingiu de morto pra comer o cu do comero. Pô, sacanagem isso aí, cara. Mexi o goleiro, mas aí sobrou. Ganhar de alguém na corrida, o mundo acaba com esse bagulho holandês. E o Barçona lá, fazendo piques nesses bagulho. Tô tendo que defender com a minha vida aqui, mano. Americano barro-holandês. Não lembro se ele se naturalizou, mas ele é americano. Se é um grande atleta, mano. Isso, é isso, é isso, é isso. É virtual apenas, né, mano? Infelizmente. Infelizmente, mano. Eu gostava do Renato Lanches no Benfica. Foi loucura. Pô, é isso. Pior que no Lille, ele também não jogou mal, tá ligado? Tá bom que eu vou vender o Nestor pra vocês, né? Confio. Eu vou vender o Adamastor pra vocês. O Adamastor jamais, né? Pô, olha a Trivelinha, que na verdade foi um finesse do Di Maria, meu amigo. Caralho, Di Maria, Di Magília é diferente. Ele corrige o que... Ele é um esportista de Cristo, né, mano? Mano, ele corrige o que o controlador burro, no caso eu... Calma. Você não quis... Ah, não, pera. Você não quis um finesse. Na verdade, você quis é uma trivela, é isso que ele me falou. Olha, o de gênero é o Rubem Dias, mano. O que é isso? Ah, o cara vai meter full pressão agora, eu... Quitou! Obrigado, obrigado. Porque eu tava me cagando aqui pra você, tá, amigo? Essa que é a grande verdade. Obrigado, Pedro. Ó, o cara tem protim no Nick, já, já, já sinaliza. Ó, o Conatê de novo, mano. Mal trapilhas, mano. Tem pro... Tem... O medo do Itaqui ao ler o nome de... Conatê é uma sacanagem. Ó, esse cara, ele já joga diferente, mano. Eu já tô... Já tomei o primeiro aqui, ó. Nossa. Você vê que ele sabe como, como movimentar o time. Tipo, você vê que você não tem chance. Ele sabia que eu ia mexer o goleiro. É, filhão. Mentira! Pô, muita mentira sobre essa bola aí, velho. Caralho, mano. Jogo difícil do caralho. Eu consegui abrir 3x0. Eu também. Ele acabou de ganhar uma na corrida aqui. Foi loucura. Não, tá bom. Você vai fazer gol de cobertura com o Maquilele. Não, se esse... German Cross, você viu aí? Você observou? Ó, já peguei aqui, ó. Vai embora. Enfia a bola nas costas imediatamente. Bum! Comemora o professor Ruben Amorim, mano. Nossa. Ó, aqui ele ficou completamente perdido. Agora deu tempo. Oi, Itaco. Quando você quer dar... Fake Player Lock. Você tem que apertar de novo os dois analógicos? Isso. Vou botar o meu mano... Hernandes, nem deu tempo. Quitou. Bora, meu povo. Live está on. Terminando a WL. Últimos nove joguinhos. Chega junto na roxinha. Vamos que vamos, hein? Roseluy, Drogbaim, mano. Como é que vai ser dureza? Beleza. Primeiro foi. Era na Smith, né? Que golaço, velho. O Pé ainda estava lá. Que golaço, mano. Shot cancel. Tum! Pô, esse jogo eu achei que ia dar ruim, mano. Com esse uniforme aí. Van Dyke, Thau, Hernandes, Rice e Haaland. Meu Deus, isso aqui... Aí perdemos. Tomei, velho. Ah, o Check não pode pegar essa, velho. Eu limpei direitinho, velho. Não, tá. Não, tá. Um pênalti nos 87, velho. Não vou dar nem muita chance pra ele pensar, não, mano. Que partidaça, velho. Agora é só defender. Ele deixou mais um pra garantir. Tá bom. Cara, esse jogo foi muito difícil, velho. Nossa, eu acabei de aceitar uma partida com 30 de ping, né? Eu não vi, velho. Meu Deus. 30 ms. Olha o time do cara. Cris Ronaldo. Ah, ele sabe fazer a bugadinha. Essa daí é mais difícil do que defender gol olímpico, velho. Tô lento, mano. Todas as... Vamos. Meu Deus. A bola sobrou. Fala do Kane. Nessas ele não desperdiça, velho. Ai, ai, ai. Boa, Rolfo. Meu, quase que ele faz gol contra. Nossa, que gol nada a ver, velho. Cristiano Ronaldo, né? A carta joga sozinho. Não era pro Gihou, mano. Ai, que jogo lixo, velho. E aí, G. Nossa, na moral, velho. O cara mexeu muito bem o goleiro ali. Mereceu também, mano. O lag e tudo. Aquele gol do Cris Ronaldo, muito nada a ver, velho. Muito nada a ver. Aquela bola que o cara defendeu ali também, sobrou do jeito que a gente gosta. O cara teve a velocidade de... Muito chata. Tá? Não posso perder a oportunidade de gol, mano. Beleza. Pô, de Maria brigou por ela, tá? Tá? Beleza. Pô, que jogada, hein? Agora ele vai bugar como se não houvesse amanhã, filho. Player lock é mais rápido do Oeste. Porque se eu der mole ali... Play. Ah, quitou. E aqui tá rodando de boa, velho. Esse Thiago Silva aí eu vou ter que fazer, né? Nossa, Boniface e Drogba, mano. Vai ter escorado assim ou claro, rapaziada? É o meta, né? Tem que fazer. Ai, Kenny. Você não tem um passe pingado, Kenny Ludo? Que golaço, mano. O cara pedalou ainda. Que golaço, mano. Só gol de cabeça, velho. Bora. Ó, agora não dá, mano. Já era pra tá 4x2 já, mano. Não posso perder gol, mano. Contra bugador. Não dá. Aí é triste, mano. A bola não saiu ali, velho. Mas esse gol de kick-off nos 45 anos, não tem o que fazer. Ele já saiu com o goleiro, mano. Tá saindo muito rápido. Aí também o jogo quer demais, velho. O jogo quer muito, rapaziada. Tô batendo meia. É óbvio. Tô na tua mente já, rapaz. O problema é que o jogo tá te ajudando e muito. Batei. O problema é isso. O que ele pega umas bolas que eu vou te falar, mano. Ah, mano. Minha zaga toda aberta, mano. E olha que... Olha o Mookiee ele também, velho. Meu Deus do céu. O cara jogou bem também, velho. Bugou até o que pôde. O Alisson dele... Mano, era pra tá um 6x3 pra mim, mano. Pode parar isso aí, velho. Rubem Dias e Van Dijk. Que time é esse, mano, velho? Se isso aqui não é pro player, eu não sei o que que é, mano. Ou é pro player ou é hack, mano. Porque olha esse timer de verde que o cara deu. Ele virou já, ó. Que que é isso? Cara, marca muito. Vai, dá o grid aí Caraca Mexi errado Nossa, mas aí depois eu acertei a cagada Pode mexer, filhão E vai tomar a grid pra ficar esperto Foi você que começou Meu jogo pode não ser fence igual o seu Mas eu sei de alguma coisa Tomou um Você que começou, filho Agora aguenta Tava jogando bem na moralzinha aqui Mas dá pra ver que esse cara perdeu no mental Porque ele joga muito melhor que eu Vou falar bem a verdade 14 wins Olha o De Jong aí, mano Haaland, Cristiano Ronaldo Perdemos, né? Tudo primeiro dono, velho Que isso? O que o cara tem que fazer é Ir pra frente Caraca Ele mexeu muito bem o goleiro, mano Foi bem triste isso que aconteceu Valeu, valeu, valeu Foi boa intenção Pedalada a boost Não esquece O difícil de jogar com esse cara É que o time dele é perfeito, né? Então, tipo, uma pedalada a boost Ele já tá na cara do gol Ó Mano, esse ball roof é impecável do cara, velho Impecável 4-2-4 Mas ele tá com o lateral pra subir muito Ó O problema do lateral pra subir muito É isso aí, ó O problema do lateral pra subir muito é isso Ele errou um passe ali e já era Acabou Achei que ele ia tentar de novo Olha o Finesse É isso O empate já veio O jogo tá muito lento Quando o jogo tá lento assim Começa a acontecer umas bizarrices dessas Então, tipo, eu já entendi Isso do jogo eu já entendi Você tem que ter muita malícia agora Quanto menos você tocar a bola, melhor Ó Lagadão, a gente já viu que tá lagadão, né? Muito difícil, velho Esses spikes É isso aqui, zão Colibar, liberta Olha o Mbappé Ai, o Bacolá, falamos nele Já vamos tomar dele já Nossa Quase que não dá pra eu chutar, mano Velho Que golaço Olha o Alisson, mano Meu ar, que inimigo Sabia que ele não ia imaginar Que eu ia tentar um de cabeça Pedido, né? Não, foi impedimento, velho Eu, pô Fiquei completamente Ai, gente Olha o que fizeram comigo Uns 45 ela entra Ali, velho Ia ser muito legal, hein? Passei Sobrou Aí já era Quando sobra pro Bruno Fernandes Assim, não tem o que fazer, mano Entregar o timinho aqui Rank 3 Cara, que WL difícil, hein? Vocês podem ver aí Vocês podem ver aí no acompanhamento das jogadas Que foi uma WL bem dura Em alguns momentos Sonhamos com o Rank 1 Não sonhamos tanto com o Rank 2 Porque ele foi bem rápido Mas o Rank 3 Chegou Vou entregar o timinho aqui 5,83 da Euro 3 player pick da Euro Copa América Pô, o Rank 2 Devia ser bem legal, tá? Vamos lá Primeiro esses Da Europa aqui Só ouro Eu vi a galera tirando só ouro mesmo Isso aqui Isso aqui não é segredo, né? Opa Fulcro, mano Quanto que ele tá custando? Ele tá custando nada, né? De qualquer forma É 60, 80, cara Só o Blue Lix aqui Agora vamos, hein? Toma Eu tô cansado de tirar a debinha, mano De verdade Toda semana ela aparece, velho Tá Mais uma James É a terceira James Que a gente tira Mas dessa vez O Rice chegou O Ricezão muito bom Monstro da bola Pacotão de 3 Tots Ultimate 94+, hein? Vem alguma coisa boa Pelo amor de Deus Não aguento mais jogar E não vi nada, velho Inglaterra Inglaterra Volância A Stenway 94 Ela sempre vem Não adianta E do lado dela O famoso Golovim, mano Que premiaçãozinha, gente Que premiaçãozinha, hein? E não é mais negociável Que triste, mano Não é negociável, rapaziada Aí Trollou, hein? Trollou